Olá, pesquisa divulgada na última reunião do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe uma revelação. A maioria da população está alinhada a ideias consideradas de tendência autoritária pelas ciências sociais. Numa escala de 1 até 10, a média nacional foi de 8,1. O trabalho perguntou a duas mil pessoas se elas concordavam ou discordavam de certas frases que, para os estudiosos, indicariam submissão à autoridade, convencionalismo e até agressividade autoritária. Mas o brasileiro é mesmo autoritário? E o que os altos índices de criminalidade do país têm a ver com isso? Nós convidamos Antônio Flávio Testa, pesquisador da Universidade de Brasília e professor da Fundação Getúlio Vargas, para conversar conosco sobre esse assunto. Testa, obrigado pela sua presença. É um prazer voltar ao seu programa. Me diga, faz sentido essa conclusão do estudo? O brasileiro é mesmo autoritário por causa dessa associação a essas respostas? Sim, olha, o que eles colocam é que é um texto, uma pesquisa para levantar a discussão. As conclusões são, no meu modo de entender, equivocadas. As premissas também são ultrapassadas. Não coincide com o comportamento do brasileiro. Você alegar que a juventude brasileira ou os idosos brasileiros são autoritários, já conceitualmente não se configura bem esse conceito e o comportamento do brasileiro. Ela tem o mérito de você levantar essa questão, terá que ser discutido mais profundamente, mas, em princípio, o brasileiro não é autoritário. O autoritarismo significaria que uma pessoa se submete à autoridade de outra sem questionamento. Isso já não é compatível com o comportamento do brasileiro. E nem ele é dominador, replicando o mesmo modelo. Também não dá. Quando ela foi feita inicialmente, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, com a cessão do nazismo, do fascismo e do comunismo. São três estruturas políticas que se tornaram obsoletas nos últimos anos. E aquelas questões que foram colocadas e adaptadas para a realidade brasileira atual não coincide. A submissão à autoridade, ao autoritarismo, esse convencionalismo, os brasileiros não são assim. O modelo que foi adotado, então, para a produção desse estudo, na sua opinião, está ultrapassado? Obsoleto. Independentemente da aplicação, a metodologia de aplicação da pesquisa é outra questão. Mas a elaboração, a questão da discussão sobre a moral, lá de Teodoro Adorno, da escola crítica de Frankfurt, de viés marxista, e que não sofreu adaptações à realidade atual. Então, você viu que eles adaptaram algumas questões e criaram coisas impressionantes. Aquela questão do policial ser enviado de Deus para defender as pessoas de bem. Os delinquentes são, entre aspas, não são bandidos. A polícia, sim, que tem um outro conceito. Então, essa dicotomia não funciona. A nossa sociedade é muito mais complexa, inflexível e também inflexível em determinados momentos. Então, não dá para medir dessa forma. Você que tornar alguns arquétipos e tentar encaixar a sociedade brasileira ali não vai. Vamos fazer primeiro uma análise dos resultados da pesquisa, para que o espectador conheça. A gente trouxe alguns infográficos aqui para avaliar. Começando pelo nível de renda, nós vemos que há uma curva da renda da classe A, B, B2, C1, C2, C3. Você vê um crescimento leve, mais constante, em direção ao que eles chamam de tendência ao autoritarismo. Ou seja, as classes de menor poder aquisitivo responderiam com mais assertividade a essas perguntas de autoritarismo. Isso tem alguma justificativa? A diferença é de pequena monta? Veja, e depende também da situação. Se você pegar, por exemplo, na classe A, a violência doméstica, ela é uma coisa muito maior. Ela vai, não crescendo também, mas atinge todas as categorias, todo o segmento da sociedade. Evidentemente que pessoas que vivem situações muito mais indignas, sem assistência nenhuma, elas tendem a reagir para sobreviver de uma forma mais violenta, mais agressiva. Isso não é natural, mas é o que ocorre. A querer soluções talvez mais radicais para o problema. Você não tem acesso à informação, à educação, a serviços públicos. Você vai se lembrar recentemente também, na Copa das Confiriações, saiu uma grande pesquisa sobre quem eram aqueles brasileiros que estavam indo às ruas. A maioria estava nessa classe que estava ascendendo a outros patamares sociais e estavam reclamando da qualidade dos serviços públicos. E um dos piores avaliados foi segurança pública. Então, tudo isso aí mostra que quanto menos presença eficaz do Estado e de suas instituições, mais tende-se a criar comportamentos agressivos. Até porque não tem como você dimensionar isso. É, a segunda avaliação aqui da pesquisa comprova essa nossa conclusão. No grau de escolaridade, a gente observa aqui pelo gráfico que você vê que a tendência de suposto autoritarismo começa com 8,4 entre os analfabetos e ela vai caindo, caindo, caindo até chegar à pós-graduação com 6,5. Aí sim, já é uma diferença bastante substancial. É significativo, mas também você tem muito menos brasileiros fazendo pós-graduação. Sim, pouquíssimos brasileiros com esse grau de instrução. E se você fizer uma leitura de ascensão social, você vai ver que o pessoal que tem nível superior pós-graduação já está mais bem incluído na economia formal, vamos dizer assim. O que não quer dizer que não haja violência entre eles. Se você olhar, só para você ter uma ideia, de 1980 até 2015 foram assassinadas no Brasil 90 mil mulheres de todos os segmentos. Então, tem que analisar bem esse tipo de comportamento. É evidentemente que o nível de escolaridade tende a diminuir comportamentos agressivos. As pessoas têm muito mais capacidade de entender, de refletir, até de aceitar a diferença, o outro, o que está refletido nesse... Mais tolerância. Mais tolerância em relação ao outro, às desigualdades que acontecem. Nos ambientes que você vê do analfabeto para o ensino fundamental, o nível de crítica é muito menos. É muito mais difícil as pessoas se inserirem. Há uma resistência enorme. Nós sabemos que na sociedade brasileira é muito difícil você romper a barreira da pobreza, da miséria para a pobreza, tanto que criaram várias categorias sociais, as classes médias C, D e E, baseada em acesso ao consumo e não a serviços apenas. Então, a gente nota muito bem isso. O nível de escolaridade, ele é realmente decisivo para dar à pessoa um pouco mais de discernimento. aparentemente, como a gente observa aqui no infográfico a seguir, essa tendência não se repete quando a gente trata de faixa etária. Você vai observar aqui que os níveis maiores estão justamente entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, com 8,1 no extremo, e no outro extremo pessoas acima de 45 anos. Supostamente, as pessoas de meia-idade, jovens e pessoas maduras, mas não ainda muito experientes, seriam as com a menor tendência a essa posição. Isso também não parece refletir essa conclusão do estudo de que o brasileiro seria autoritário. De forma alguma. Você vê, sim, no Brasil, um crescimento muito grande da introdução dos adolescentes, da juventude no mundo do crime, em vários segmentos da nossa sociedade. E o ambiente criminoso é um ambiente hostil, violentíssimo, agressivo. Então, nesse sentido, as pessoas tendem a agir de uma forma a se preservarem, independentemente de ter uma relação fraterna. A gente vê muito isso nessas guerras urbanas que nós temos aí. E, evidentemente, também os mais velhos tendem a ser um pouco mais conservadores no seu julgamento. Não significa que são autoritários. Você vê que há uma flexibilidade, né? Então, é algo que nós precisamos entender bem, a questão da faixa etária e esse comportamento. A gente pode observar aqui, em mais um slide, que a gente mostra aqui o corte por cor e raça, que também é uma coisa bastante questionada do ponto de vista. Apenas para meramente estatístico, possivelmente foi uma autodeclaração, mas, segundo ele, 7,9% na raça branca, 8,1% nos negros, 8,3% nos pardos, que são, na verdade, a grande maioria da população brasileira. E raça, nós só temos uma. Então, da forma como separaram aí, é muito equivocada. No Brasil não tem o branco totalmente branco, não temos o negro totalmente negro e a quase totalidade da população brasileira tem de origem mestiça. Então, você separa porque querem que as pessoas se autodeclarem. Há uma tendência muito, aí eu acho que é um pouco autoritária, de induzir, que está muito vinculada a essa ideologia de gênero. Se você é do sexo masculino, feminino, se você é bissexual, trissexual. Então, todo esse tipo de declaração hoje está levando a uma apartheid maior na nossa sociedade, que não existia antes, pelo menos, de uma forma escancarada. Isso havia de uma forma maravilhada. Agora, tem vindo à tona esse tipo de narrativa, que vai se vincular, evidentemente, a comportamentos agressivos, pela resistência do outro a esse tipo de padrão. As duas últimas artes que nós temos para apresentar ao espectador dizem respeito ao corte por localização. A gente vê pelas regiões do Brasil que não há muita diferença, parece, então, que é um sentimento mais ou menos uniforme, um pouco acima no Nordeste, um pouco abaixo no Sudeste, mas não é nada que apareça assim como uma grande diferença entre as regiões do Brasil nessa pesquisa e os resultados de suposta tendência ao autoritarismo. E, finalmente, entre os municípios, que é a nossa última arte, a gente vai mostrar aqui para o espectador que, entre os municípios brasileiros, nos municípios de menor porte, essas respostas foram maiores e elas vão diminuindo à medida que a cidade aumenta. Isso também tem explicação? Eu acho que sim. Se você olhar, nos grandes municípios há um excesso de oferta de serviços, de atividades que podem levar as pessoas a se entretenham e a ocuparem o seu tempo de uma forma diferenciada. E a tendência é haver mais intercâmbio e, até pelo conflito, você chega a se flexibilizar nas suas relações. Os municípios pequenos, geralmente, têm aquela cultura muito tradicional, arcaica ainda, e, na maioria, a presença do Estado é muito precária. As instituições públicas funcionam muito precariamente. E, evidentemente, você tem estruturas de poder oligárquicas ainda, seculares. E, em determinadas regiões, é importante ver que, onde não está presente o Estado, você cresce os para-Estados. Você vê o problema das milícias, do crime organizado. Um exemplo muito clássico é o que a gente vê no entorno do Distrito Federal. Então, nessas regiões limítimas, você tem muitos problemas. E, evidentemente, o crime se instala, se organiza e tenta fazer a captura de pessoas para trabalhar dessa forma. O comportamento é necessariamente agressivo e incide, basicamente, em cima da juventude, mas as suas ações se replicam em toda a sociedade local. Ou seja, pega todos os níveis daquela sociedade. A gente mostrou para as pessoas, até agora, os resultados da pesquisa. Agora, vamos mostrar um pouco em que ela se baseou. São, como você disse, um modelo de avaliação criado por Adorno, nos anos 40, se não me falo Depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi testar isso nos Estados Unidos. Se haveria, numa sociedade democrática, tendências de comportamentos totalitários. Isso aí já é uma contradição, né? Tentar medir esses índices numa sociedade liberal, numa sociedade que, por ser liberal, ela também é muito violenta. Ela tem outros sistemas jurídicos, outros sistemas de relações sociais. E estava tentando medir também alguma coisa que viria a se contrapor ao nazismo, ao fascismo e ao comunismo. O nazismo se perdeu, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, mas o fascismo cresceu um pouco e o comunismo também cresceu bastante, depois é que ele se perdeu ao longo da história. Mas o modelo de encaixar as pessoas subordinadamente ao comportamento autoritário, à autoridade, ao convencionalismo, eu acho que está muito defasada a realidade brasileira. Se você vê algumas questões que eles colocam, a forma como eles questionaram, foi a mesma feita há mais de 50 anos. Mais de 60, quase 70 anos. Exatamente. Nós vamos comentar aqui, por exemplo, submissão a autoridades, né? Que isso resultou de 8 pontos. Exatamente. Não há nada pior do que uma pessoa que não sente profundo amor, gratidão e respeito por seus pais. 8,3% dos brasileiros concordaram com isso. A concordância com essa frase significa uma submissão a autoridade? Pois é. Mas veja, vamos pegar o nosso tema legal. As pessoas são obrigadas a cuidar dos pais, dos velhos, assim como os pais também têm que cuidar dos filhos, independentemente da situação jurídica legal, você tem o afeto a família, os valores familiares, os valores culturais e é um valor consagrado na nossa sociedade você amar seus pais, assim como os seus irmãos, os pais amaram os filhos. Daí você colocar isso como uma submissão autoritária é um exagero, acho que é muito grande, não coincide. Ao contrário, a tendência é crescer cada vez mais. Mesmo com a legislação civil brasileira se flexibilizar e o conselho de família ampliando o seu leque, você vai ter pessoas que cada vez mais vão gostar, vão desenvolver amor próprio e muitas vezes também não vão desenvolver amor, porque nós somos pessoas. Mas daí você colocar dentro do modelo, eu acho que é muito radical. Outro aqui interessante, 6,9 pessoas de cada 10, praticamente 7 em cada 10 concordaram com essa frase, o que esse país necessita principalmente antes de leis ou planos políticos é de alguns líderes valentes, incansáveis e dedicados em quem o povo possa depositar a sua fé. Parece claro aqui realmente você citando a dor no sentimento de pós-guerra por causa de todas aquelas lideranças carismáticas de Hitler e Mussolini que levaram os países àquela situação. Sim, tudo isso aí, e do outro lado também os livros sinetais, Churchill, Roosevelt, essa coisa toda aí. Mas aí veja, temos uma leitura mais profunda a ser feita aí. Na nossa cultura de tradição ibérica, essa coisa com formação católica muito arraigada também, a ideia do salvador da pátria, a ideia daquele que virá para resolver os nossos problemas. Para redimir o povo. Redimir o povo, né? O Deus proverá, né? A vida está difícil, mas o Deus nos ajudará e nós vamos sair dessa situação. Mas a outra pesquisa feita em 2014 mostrou também que a vida do brasileiro naquela época estava melhorando. E aí perguntaram para o brasileiro, por que a sua vida melhorou ele? Porque eu trabalhei muito. Essa foi a primeira resposta. E segundo, porque Deus me ajudou. Entendeu? O Estado apareceu em último lugar. Não foi dado crédito a líder messiânico nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Isso está ligado ao nosso individualismo, à capacidade que você tem de resolver os seus problemas e também dos filhos que ajudavam as famílias no custeio. Na manutenção. É diferente das famílias ricas que os filhos recebiam mesada e subordinavam o pai porque tinham dependência financeira. Nas classes mais baixas, não. Ele estudava, trabalhava e ajudava a família a pagar as contas. Aquilo deu a ele também autoridade. Ele começou a participar do processo decisório. Então, você vê que tem uma diferença bastante significativa no comportamento desse segmento da sociedade em relação a esse encaixe. Então, nós não somos autoritários como está sendo colocado pela pesquisa. É, essa frase aqui, você até comentou um pouco sobre ela no início do programa. O policial é um guerreiro de Deus para impor a ordem e proteger as pessoas de bem. A construção da própria frase já não seria tendenciosa? Totalmente. O que são pessoas de bem? E o guerreiro de Deus? Todas as guerras são feitas em nome de Deus. Então, para lá ou para cá? Dos dois lados. Então, essa pergunta, ela induz. Por quê? E eles também colocam lá que os delinquentes são, entre aspas, não existe delinquente. Não. Se você infligir a lei, se você cometer um crime, você é um criminoso. É, é uma questão, eu diria, objetiva. Então, veja, há uma tendência a dizer, porque eu acho que há no Brasil um movimento muito grande de criminalizar a ação da polícia nessa guerra contra as drogas. É claro que a polícia comete excesso, numa situação muito difícil de ser controlada. Mas, ao outro lado também, a reação, se você olhar nos últimos 20 anos, a reação do crime contra o Estado é uma reação muito forte, profissional, com armamentos pesados e tal. Então, você tem um lado da corrupção policial, mas você tem também o outro lado do desrespeito à autoridade, de não respeitar a força instituída pelo Estado. Então, aí mostra que não existe nem guerreiro de Deus e nem a tal da pessoa de bem, como estão querendo colocar. Existe o cidadão que está sendo refém dessa guerra entre o crime e o Estado. Isso sim, o cidadão que recebe balas perdidas, que não pode levar o filho para a escola, o comerciante que é obrigado a fechar o seu comércio por ordem do crime organizado. Essa que é a grande realidade. É um conceito que eu particularmente não consegui entender, que é um dos três que fundamentam a pesquisa, se chama de agressividade autoritária. E, segundo a pesquisa, quem concorda com essa frase que eu vou ler agora, seria uma pessoa que teria tendência à agressividade autoritária. Se falássemos menos e trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Não existe. Ou seja, então as pessoas que são locutoras, apresentadores, que têm que se comunicar, falam muito. Não dá esse tipo. E o que tipo de trabalho? Trabalho intelectual? Trabalho de bração? Bom, então, não sei, isso aí realmente é uma pergunta que não coloca, de fato, o conceito de agressividade autoritária. O que é isso? Então, você pode ver que tem vários psicopatas que são silenciosos, narcisistas que não falam nada e cometem crimes absurdos. E tem outras pessoas que são falantes e não têm essa agressividade autoritária. Pode ser que tenha a narrativa, as palavras, a forma de colocar o discurso, mas aí é outra questão, é outra forma de análise, não revela essa agressividade autoritária. Um outro ponto aqui nesse mesmo quesito, é uma frase até longa, mas diz o seguinte, os crimes sexuais tais como estupro ou ataques a crianças merecem mais que prisão. Quem comete esses crimes deveria receber punição física publicamente ou receber um castigo pior. Isso é uma coisa que demonstra agressividade autoritária ou demonstra talvez uma reação da sociedade a uma certa impunidade que existe no país? Veja só, esse é um tema muito importante. Você vai ver que mesmo nos sistemas mais fechados, sistemas que se chamam de autoritários, você tinha censura. E muitas vezes as elites eram preservadas ao cometer crimes. A gente viu aqui em Brasília o caso da Ana Lídia, o caso daquela menina Thaís, tudo isso aí por conta de um jogo de comando que impedia que a justiça fosse feita. Mas a sociedade também já não suporta mais a impunidade, já não aceita mais a que a polícia prenda, a justiça solte. E aí ressurge no Brasil a ideia do justicialismo, que é de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Você sabe que o Estado não te protege. E a polícia, ao prender, você pode correr risco de vingança. Então tudo isso aí mostra que é uma situação muito difícil. A violência vai estar presente. Aqui no Brasil há, sim, uma resistência muito grande quanto o outro, que são os moradores de rua, as pessoas que saem de casa e veem que a sua casa vai ser violentada, vai ser assaltada. Então as pessoas tendem a se defender. E esse é um conceito que a gente tem que fazer uma leitura mais profunda. É um conceito de preservação do seu grupo, está ligado ao etnocentrismo. E os exageros têm que ser coibidos pela ação do Estado. A lei tem que funcionar. O brasileiro já não acredita nisso. O brasileiro é acusado aqui, quer dizer, é considerado, perdão, pela pesquisa, como uma pessoa convencional e conservadora, porque supostamente concordaria com frases como essa. A ciência tem o seu lugar, mas há muitas coisas importantes que a mente humana jamais poderá compreender. 75 de cada 100 concordaram com isso. Isso prova um convencionalismo? Não tem nada a ver com convencionalismo, nem com conservadorismo. O conservadorismo, com conceito científico, político, é querer manter as instituições, os valores de família, da tradição, alguma coisa que está arraigada historicamente. Não quer dizer que você está submetido a coisas dogmáticas tão fortemente. E nós sabemos também que a ciência sabe muito, mas não sabe tudo. Tanto que tem descobertas científicas permanentemente. Agora, a justificativa que está por trás disso aí é tentar fazer com que as pessoas aceitem dogmas, aceitem a liderança autoritária, que não aceitam o questionamento. Essa que é a grande indução da pergunta que foi feita. Uma última pergunta para você, Testa. Há uma frase aqui que diz o seguinte, os homossexuais são quase criminosos e deveriam receber um castigo severo. Só 13 em cada 100 brasileiros concordaram com essa frase. Quer dizer, não sei se só a gente pode dizer, né? Mas você veja que se 70%, 87% não concordam, é uma prova que não existe esse conservadorismo. E nem autoritarismo. Então, aqui no Brasil, esse é um movimento organizado, legítimo, legal e que cada vez mais coloca suas reivindicações para o debate político. Há resistência, mas a resistência é residual em relação ao montante. Demonstra que existe uma quantidade grande de pessoas que reconhecem o direito desses grupos. E você vê que houve uma mudança muito significativa nesse comportamento dentro das famílias de classe média, cristãs, brasileiras, nos últimos 20 anos. Desde que surgiu a AIDS, desde que começaram a fazer as campanhas educativas, essa coisa toda aí, o brasileiro foi se flexibilizando. As famílias aceitam os filhos, irmãos, parentes, que sejam homossexuais. Qual a diferença? Isso aí não é um problema. E homossexualidade não é doença, não é crime, nada disso. Só que, historicamente, só para você ter uma ideia, o Michel Foucault estudou muito isso. Foram mais de 100 anos para que a loucura e a homossexualidade saíssem do jugo da justiça, do sanatório, para passar a medicina. Mas só que passou a psiquiatria. Ele não passou a ser tratado como loucos. E, em 1985, se não me engano, a Organização Mundial da Saúde passou um ato dizendo que não é doença e também não é crime. O que tem acontecido no Brasil hoje é a politização desse tipo de comportamento, que também vai avançar para lá e vai recuar para cá. No final, as pessoas vão conviver com isso. É uma coisa que faz parte de todas as sociedades. E a nossa, nesse aspecto, é muito, muito mais flexível do que, por exemplo, as culturas islâmicas e outras culturas. Antônio Flávio Tessa, obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Foi um prazer. Você pode rever esse ou qualquer um de nossos programas. Acesse senado.leg.br.tv Se você tem alguma sugestão de assunto para a Cidadania, mande um WhatsApp para a gente. 61999661616. Se você preferir telefonar, nós temos o Ligue Grátis do Alô Senado, 0800-612211. Obrigado pela atenção. Até o próximo programa Cidadania. Legenda Adriana Zanotto